Olha essa placa aqui, arreda, é para arredar o pé, entendeu? Aqui nos Estados Unidos a gente fala assim, arreda o pé e sai correndo, entendeu família? Olha lá, arreda o pé, arreda o pé. Olha essa igreja cara, para quem é gótico, entendeu? Construção gótica, tem um cemitério ali, dentro, tipo o ar livre praticamente, é um passagem de cá também, dá para ver. É o ano ali não é? No meio, é. Olha, tudo amigo, que bonitinho. Cara, olha isso, é ali amor, tira. Olha, a estação central do metrô, tem constelações no teto. Olha, tá bom. Ele é algo. O Central Park é um grande parque dentro da cidade de Nova York. Possui uma área de 3,41 quilômetros quadrados e está localizado no distrito de Manhattan. Foi inaugurado em 1857 com 3,15 quilômetros quadrados e é considerado por muitos novaiorquinos um oásis dentro da grande floresta de arranha-céus existente na região. Bom, agora nós estamos no Central Park. O áudio eu não sei como está, tomara que eu não esteja ventando muito. Aqui no Central Park foi feito um ensaio do Nirvana, que também é muito conhecido. Inclusive ele estava com os óculos brancos que eu trouxe, que você vai usar. Então assim, tem vários locais que pode ter acontecido. Tem pedras aqui, tem pedras ali, tem pedras aqui. Tinha uma marca específica, mas eu procurei, mas é difícil porque tem muitas pedras. Mas nós vamos dar uma volta ali para ver se a gente acha. De qualquer maneira, o ensaio foi feito aqui e assim, é sensacional. Vocês vão acompanhar algumas fotos agora. Tchau, tchau. Vem, vem tirar uma foto do Nirvana, que ficou bem. Olha, tem muita pedra, gente. Vocês não tem noção. É loucura encontrar pedra específica. A foto não tinha uma localização exata, mas... Fica aí, né? Registrado que nós estamos nas pedras. Nas pedras. Não use craque. 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 É meio craque. É, tem vários desses, né? Ah, tem metrô pra descer? Será que tem metrô pra descer? Eu acho que a frente é lá, não é? É, aqui é o fundo, aqui é o fundo. Mas ali tem rua também, dá pra descer. Tem prédio ali. Não é? É, aqui é o fundo. 8, 2, 1, 2... Esquil! Quilo Amor, olha aqui, amor A distância que eu tô Câmera sem, não dá pra fazer isso Vou provar como aqui tudo é precoce Aqui nos Estados Unidos, ó À noite, quase, e são 5 horas Ó 5 horas Olha lá, 17 horas E já tá escurecendo E as crianças, cara Aqui o negócio é assim, ó Criança de 5, 6 anos Falando fluente em inglês, cara Aqui nos Estados Unidos é assim, ó Criança, a educação é outra coisa, né No Brasil a educação é aquele jeito Aqui, criança de 5, 6 anos, ó Falando mais que nós A gente chega com Hello, how are you A criança fala um monte de coisa assim, ó Educação aqui é outro nível Inclusive as crianças que você vê que é japonesa Falar japonês, inglês, tudo É impressionante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau